Fala galera, Livalto Alves na área, beleza? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo rapaziada? Então, fazendo um vídeo pra vocês hoje pra deixar uma dica, né, que eu particularmente sempre faço, né, em relação a manutenção aqui da minha Phaser, em relação a embreagem, cara. Você que tem a moto com embreagem que tem a cabo, né, moto mais pequenas ali, Phaser 300, em si, essas motos que tem cabo ali pra embreagem, né, que não sei se a embreagem já é hidráulica, que tem essas motos grandes, né, essas motinhas mais pequenininhas, né, conforme você vai usando a embreagem, você vai percebendo, né, que não só ela vai desregulando o cabinho ali, mas também vai ficando mais preso, mas na hora que você aperta a embreagem, parece que ela trava um pouquinho pra soltar também. Isso, cara, é o cabo da embreagem que tá um pouquinho ali muito seco. O que que eu faço? Eu tenho uma dica pra vocês que eu sempre faço, desde que eu peguei a Phaser, né, eu pego esse cara aqui, ó, um desigripante, tá galera? Pega um desigripante, né, e vou ali na parte do cabinho, e borrifo um pouquinho de desigripante ali, porque ele vai lubrificar ali o cabo, né, e vai pegar também ali e vai deixar mais maleável, melhor pra você pilotar. Agora eu não tô com a GoPro, né, deixei ela carregando, só que eu não vi que ficou ruim na tomada ali, acabou não carregando toda, então acabou, é, deixou ligada, acabou matando a bateria em vez de carregar. Aí eu ia gravar esse vídeo andando com a moto pra mostrar pra vocês como que tá ruim a embreagem. Eu vou mostrar pra vocês ela aqui apertando e depois passando o desigripante como que eu faço, né, e aí como o resultado fica bem melhor pra mim, né, se vocês fazerem, vocês também vão perceber aí na moto de vocês que vai ficar muito melhor. Então galera, vou mostrar pra vocês aqui, a hora que eu aperto, né, faz tanto tempo que eu não passo do desigripante, ó, não só a questão da regulagem aqui dessa pecinha pra regular a altura da embreagem, deixar ele mais baixo, um pouquinho mais alta, né, mas em relação também ao desempenho, né, a hora que eu aperto aqui, ó, parece que a embreagem tá segurando, ó, 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 se vocês perceberam, ó, o cabo, ó, ó, não tá o cabo, estão escutando o barulhinho, fica mais próximo pra vocês ver se vocês conseguem identificar, ó, ele não faz uma ação direta de apertar o cabo com tudo lá, gradativamente, né, se eu apertar rapidão, né, mas andando você não faz assim, né, você não anda assim, geralmente você aperta mais devagarzinho, né, aí só vem aqui, deixa eu pegar o desigripante aqui, galera, só vem aqui com o desigripante, ó, e joga ele aqui dentro, ó, né, aqui dentro do, deixa eu ver se eu consigo focar pra mostrar bem pra vocês, aqui dentro do, onde vai o cabo aqui, ó, só vem com o desigripante, né, dá uma borrifadinha nele aqui, ó, já melhora bastante, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, 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 vai bem melhor, ó, né, aí se você borrifar mais, né, vai ficar bem melhor, ó, ó, parece outro cabo de embreagem, ó, mostrar pra vocês aqui no local em que eu estava mesmo, ó, não sei se eu vou conseguir perceber, ó, ó, a mesma força que eu tava fazendo naquela hora, ó, fazer rápido, beleza, agora fazer normal, ó, fazer normalzinho, ó, o resultado é bem melhor, simples, uma dica simples e fácil, né, pra você manutenção da sua embreagem, pode ser da Phaser, pode ser do, só se lembrar desse modo aqui, né, você passa o desigripantezinho ali, cara, ó, que filé que ficou, beleza? Valeu, galera, falou, até o próximo vídeo, tchau, tchau!